Fala galera, beleza? Tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo comentado e hoje galera eu tô trazendo um gameplayzinho que eu fiz aí de jato pra passar alguns recados e responder algumas perguntas aí da galera. Então vamos lá. Bom galera, em primeiro lugar, tinha uma galera que tava pedindo pra me postar mais gameplays, eu jogando de sniper, jogando com amigos meus, uns gameplays comuns assim em mapas de conquest. Então galera, eu até achei uma boa ideia. É legal e tudo ver uns gameplays de vez em quando, gameplays com os colegas ou até mesmo sozinho, tem alguns aí no canal. Mas então, o ponto é, eu queria saber de vocês, de todo mundo no caso, se vocês querem que eu traga mais gameplays. Porque agora galera, eu tô com um pouco mais de tempo, então não precisa se preocupar. Eu vou continuar trazendo os tutoriais, as séries aí, o Headshot Certeiro, tudo. Os gameplays vão ser só uma coisinha a mais aí pra vocês. Então galera, se vocês quiserem mais gameplays no canal, deixem aí nos comentários aí, que eu vou ler tudinho, que eu vou trazer mais gameplays pra vocês. A segunda coisa que o pessoal tá me perguntando muito aí, é qual é o meu nick na Origin ou no Battlelog. Então é esse aí que tá aparecendo na tela de vocês agora. O meu nick é esse aí galera. Então se quiser me adicionar, não vai ter como. Por quê? Porque minha friendlist já tá full, já tá cheia. Mas se quiser ir lá no meu perfil pra ver quando eu tô jogando, pra jogar comigo, então o nick é esse aí. Mas eu aconselho galera, que vocês dêem um apply pra entrar na Platum, que tem aí na descrição. Eu sempre deixo a Platum na descrição aí, que é o jeito mais fácil de vocês me encontrarem de falar comigo aí. É pela Platum. Porque como minha friendlist tá cheia, não tem como eu adicionar mais ninguém. Então, se quiser, dá um apply lá pra entrar na Platum, que eu aceito lá, tudo tranquilo. Outro recado agora é sobre a nova série que eu falei. Tem muita gente me perguntando aí como que vai ser a nova série, sobre o que que é. Bom galera, agora a terceira questão. Muita gente tá me perguntando como que vai ser essa nova série. Essa série que eu falei que vai ter nova no canal aí. Então tá muita gente querendo saber. Então galera, é uma surpresa a série, mas não se preocupem que vocês vão gostar da série. Eu falei só pra um colega meu sobre a série, falei pra ele como vai ser. Ele falou que gostou pra caramba, que vai ser legal e que ele acha que vocês também vão gostar. E eu também acho que vocês vão curtir. E como eu tinha falado, galera, vai ser uma disputa entre os inscritos e a galera que acompanha o canal. Ou seja, pra série dar certo, eu vou precisar do apoio de vocês. Não do apoio, né? Eu vou precisar que vocês participem. Quem quiser participar, então, qualquer um pode participar. Não precisa ser inscrito no canal, não precisa dar like em vídeo nenhum. Qualquer um pode participar da série. Então, fiquem antenados aí no canal. Porque a série já tá sendo preparada aqui. Eu tô terminando alguns preparativos, como regras, algumas coisas. Porque vai ser uma disputa, como eu falei. E já tá quase pronta. E bem brevemente, eu vou anunciar o início da série. Agora o quarto ponto, galera. Teve um vídeo que eu postei aí do modo scavenger. Eu jogando no modo scavenger. Que eu falei que eu não ia jogar ele, porque ele não dava XP de kit. E eu queria ganhar XP de kit, porque eu queria upar no rank. E que eu já era o centésimo, ou número 80. Eu não lembro o que eu falei. É porque o rank você muda muito ali. Algumas pessoas te passam, depois você passa de novo e fica esse negócio direto. Então, eu não sei na época quanto eu era. Ou melhor, eu não lembro. Mas eu acho que eu falei que eu era o número 80 do rank. E teve muita gente que falou que me procurou e não me achou. Teve gente que falou que me achou. Mas eu era o 6 mil e pouco do rank. Não era o 80. Então, eu vou explicar, galera. Eu sou... Eu, como eu falei, eu sou o número 82 snipers. Ou seja, 2 recons. Quando você vai no rank global, tem várias partes reservadas. Por exemplo, rank só de jato. Rank só de assalte. Rank só de suporte. E rank só de sniper, no caso. Que é recon. Então, quando vocês forem olhar o rank global, vocês tem que colocar no filtro, recon. Que aí você vai ver só os recons. Os top recons, no caso. E lá você vai me achar na quarta página. Eu acho que, quando você ver esse vídeo, eu já vou estar na terceira página. Porque eu estou jogando um pouquinho agora. E eu olhei hoje, eu estou na posição 92. Ou seja, eu perdi aí umas 12 posições. Porque eu fiquei um tempinho sem jogar. Então, agora eu estou na posição 92. Então, se vocês olharem lá na página 3 ou na página 4 do rank, recon. Tem que colocar esse filtro, um recon. Vocês vão ver lá que eu estou lá. Na posição 92. Dependendo de quando vocês forem ver esse vídeo. Pode ser que eu já esteja em 80 e pouco. Ou pode ser que eu tenha caído para 100 e pouco. Não sei. Dá uma procurada lá que vocês vão me achar lá. E como eu falei, naquele vídeo, eu estou na disputa aí. Estou upando bastante sniper aí. Jogando bastante sniper. Para ganhar posição aí e subir. E tentar chegar pelo menos no top 10 desse rank aí. E por último, galera. Eu quero agradecer aí para vocês. Por todo o apoio que vocês têm me dado aí. Teve muita gente falando aí para mim. Depois daquele vídeo que eu postei de explicação. Falando para mim não desistir do canal. Para deixar esses negócios de lado. Não precisa se preocupar, galera. Eu só queria dar uma explicação mesmo assim. Só explicar para vocês. Que eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém aqui. Só estou dando umas dicas para vocês aqui. Só queria explicar mesmo. E não precisa se preocupar. Porque eu não vou acabar com o canal. Não vou parar por causa disso. Porque teve bastante gente que falou aí. Não, Johnny. Não acaba com o canal por causa disso, não. Não precisa se preocupar, galera. Não vou acabar com o canal por causa disso, beleza? Então fica aí o meu muito obrigado mesmo para vocês. Que me dão esse apoio todo dia aí. Dando like nos vídeos. Pô, muito obrigado mesmo aí. Vocês são foda. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. E se você curtir esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Aquela avaliaçãozinha positiva. Aquele joinha. Para me saber que você está curtindo. E para me ajudar na divulgação. E se você é inscrito no canal. Muito obrigado. Mas se você não é. Dá uma olhada no canal aí. Tem bastante coisa legal. Bastante coisa sobre Sniper. Outros jogos. Dá uma olhada aí. Se você curtiu o canal. Se inscreve aí para receber tudo em primeira mão. Se quiser também. Curte a página do Facebook lá. Que eu sempre estou postando vídeo novo lá. Sempre estou postando as paradas lá. Foto. Então curte lá a página também. Ou me segue no Twitter. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Fui.